Fala galerinha, canal Escoteca de novo na área e hoje nós vamos homenagear as mulheres nesse canal. Então roda a vinheta! Fala galerinha, beleza? Essa semana foi o dia das mulheres e parabéns a todas as mulheres do fundo do meu coração. Eu espero que vocês tenham cada vez mais uma vida melhor, que todas essas questões que estão sendo debatidas hoje em dia aí se resolvam, que o mundo possa ser um lugar melhor para todo mundo, enfim. Eu não quero entrar muito nesse método de porquê sim ou porquê não, porquê acontece ou porquê não acontece, mas no mercado de trabalho as mulheres ocupam uma porcentagem muito pequena. E no meio musical, na música, na noite aí, não é muito diferente não, é muito difícil você achar. Enfim, como eu disse, eu não quero entrar no método de porquê que isso acontece. Algum tempo atrás até fui viajar e lá na equipe foi uma mulher, uma mulher ela montava LED. Putz, aquilo eu fiquei impressionado, era muito legal, com uma situação muito incomum, eu até estranhei como quando eu vi ela lá, e ela era muito legal, eu não lembro o nome dela agora, mas sei lá. Eu vou ver se eu acho ela aí ou comento em algum outro vídeo. Então, essa semana que é a Semana das Mulheres, né, dia 8 na quarta-feira foi o Dia das Mulheres, eu resolvi falar um pouco das mulheres, das mulheres fortes, de garras, que representam ou representou as mulheres brasileiras na música popular brasileira. Então, vamos lá. A primeira que eu queria falar aqui é da Mônica Ageno. É muito difícil você achar uma mulher que seja sideman. Sideman, pra quem não sabe, é um músico que acompanha o artista, um músico contratado que acompanha o artista. É muito raro mesmo você achar mulheres que fornecem esse serviço de sideman. Então, eu lembrei da Mônica Ageno porque ela é uma das grandes sidemans reconhecidas aqui no Brasil. Ela fez trabalhos com diversos artistas, né, mas um dos trabalhos que mais marcaram ela, que mais faz a gente lembrar dela, é ela como sideman do Emicida e também como do Nath Roots, né. Hoje ela não é mais, mas ela ficou por bastante tempo sendo sideman do Nath Roots. Então, fica aí a indicação, Mônica Ageno. Parabéns, Mônica Ageno. Feliz Dia das Mulheres. A segunda é a Esperanza Spalding. Ela foi criada pela mãe, mãe solteira, né, só a mãe dela criou ela. E aos 4 anos de idade ela teve contato com a música, ela conheceu a música. E ela começou a se dar violino a partir disso. Esse estudo durou até 15 anos e durante esse percurso ela se destacou bastante. Depois ela emigrou para o contrabaixo. Uma das coisas que fez ela emigrar do violino para o contrabaixo foi que as pessoas falavam que o contrabaixo era instrumento para homem, não para mulher. Então, isso foi chegando, foi fazendo com que ela, não, eu posso tocar sim o contrabaixo, eu vou tocar o contrabaixo. E se tornou uma das grandes baixistas aí mundialmente e cantora também. Entre muitos feitos que ela conquistou, em 2011 ela fez um muito importante, que é ganhar o Grammy na categoria de Artista Revelação. E ela desbancou nada mais nada menos que o Justin Bieber. Então, é isso aí, Esperanza Spalding demonstrando que a mulher tem poder e a música de qualidade também tem poder. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Esperanza Spalding, deixa aí nos comentários se você gosta do som dela. Deixa nos comentários aí que eu tô pensando em fazer um vídeo contando toda a história da Esperanza Spalding, que eu acho bem interessante. A terceira mulher é Chiquinha Gonzaga. Ela foi a primeira chorona, isso quer dizer que ela foi a primeira pianista a tocar choro, foi uma das pioneiras do choro no Brasil. Se eu não me engano, ela foi a pioneira, ela foi uma das pessoas que criaram o choro. Se você não sabe, o choro é uma das origens do samba, samba que virou sinônimo de Brasil e foi espalhado pelo mundo inteiro aí, como uma marca, uma identidade cultural muito forte brasileira. E Chiquinha Gonzaga teve grande contribuição nisso, então fica aí a dica Chiquinha Gonzaga. Se você quer saber um pouco mais desse período da música, não se esqueça de ver a websera que acabou agora no canal da Escoteca, que conta um pouco da música durante esse período. Beleza? Chiquinha Gonzaga, terceira indicação. O quarto e penúltimo mulher que eu queria indicar aqui é Dona Ivone Lara. Uma das grandes sambistas do Brasil. A pioneira da mulher no samba, na mulher no samba de roda, na mulher no samba de enredo. Dona Ivone Lara se destacava pela sua composição e sua voz. Inclusive, ela arrancou elogios nada mais e nada menos do que o maestro Villa Lobos, um dos grandes gênios da música popular brasileira. Mas o grande efeito da Dona Ivone Lara aconteceu em 1965, quando ela compôs o samba Os Cinco Bailes da História do Rio. E se tornou a primeira mulher membro da ala de compositores de escola de samba. Então, a contribuição dela pro samba é muito importante. Fica aí a quarta dica, Dona Ivone Lara. E quinta e última, como não poderia faltar nesse canal, já existe diversos vídeos aqui nesse canal sobre ela. Elis Regina. Os feitos de Elis são imensos, as curiosidades também são imensas. Inclusive, tem um vídeo sobre curiosidade sobre Elis Regina. Mas, sem dúvida, ela é a grande representante da música brasileira. Não só mulher, mas também no contexto geral, engloblando todo mundo. E um grande fato e um grande empoderamento que Elis Regina representa pras mulheres é que ela dominou o cenário durante 20 anos, o cenário musical brasileiro, o cenário de qualidade. Graças a elas, vários compositores homens foram revelados, como Gil, Milton, João Bosco, Djavan. Ela ajudou bastante essa galera a alavancar essa galera. E ela também teve uma grande representação política na época da ditadura. Ela usava da fama dela e do status dela para fazer coisas boas para o país, para representar o país e empoderar as mulheres. Então, fica aí, quinta dica, nada mais nada menos que Elis Regina. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que ficou bastante gente lá de fora. Ficou a Elza Soares, a Rosa Passo, Lenin Andrade, entre outras. Se eu esqueci alguém, deixa aí nos comentários. Dá um like, compartilha com os amigos, compartilha com suas amigas mulheres musicistas que estão aprendendo a tocar um instrumento. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, ouvir o podcast, ir lá no site e compartilhar com os amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau!